A melhor solução Não vejo mulher que ninguém nos conhece No momento é só prazer Depois do adeus, quando o dia amanhece Eu morrer só pro creio Aí que desperta mais do meu bem E acelera meu coração E então não tem jeito, desculpa pra nós A melhor solução Baixa essa guarda Baixa essa guarda e curta a distância Que é triste entre eu e você Vou te falar a verdade Que o meu coração te escolheu da bilhete Procurei, não encontrei Mas comprovou Esse lugar a chefe Vou mandar esse vídeo pra ele Aí manda a casa Você quer falar em mim ou não? Leva aqui Fala em você, só pode falar em você Vou te falar a verdade Que o meu coração te escolheu da bilhete